Cinco gols sofridos em dois jogos é um indicativo claro de que alguma coisa está errada na parte defensiva. No vídeo de hoje eu analiso taticamente esses problemas do Palmeiras para a gente entender o que precisa melhorar. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para a gente analisar o que está dando errado, meus amigos. Porque no intervalo entre o finalzinho de agosto, após as eliminações, e o início de outubro, o Palmeiras engatou uma boa sequência defensivamente falando. Foi um gol sofrido em seis jogos e esse gol sofrido inclusive foi numa falta direta, ali muito mais mérito do ataque do que demérito da defesa. Mas desde a volta da data FIFA são cinco gols sofridos em duas partidas, então realmente a gente precisa analisar o que está dando errado. E é muito importante a gente entender que o problema aqui é uma junção de erros coletivos com erros individuais. Não é uma coisa só, porque seria muito fácil eu também vir aqui e só falar, ah o problema é esse jogador aqui e esse outro aqui que falhou. Não é só isso. Da mesma maneira eu poderia vir aqui e só apontar os erros coletivos e aí alguém ia vir nos comentários e falar, pô, mas o gol não sairia se o Mike não tivesse ajeitado a bola para o cara do Fortaleza. O que é verdade também. Então é uma junção de problemas coletivos com erros individuais que tem acontecido com uma grande recorrência recentemente, erros bobos e os gols do Fortaleza são exemplo disso. No primeiro gol que o Palmeiras sofre, o escanteio que origina o gol só sai porque o Mike erra um domínio ali, uma ajeitada de bola, entrega um ataque de graça para o Fortaleza. E isso logo depois acaba gerando gol, além de você ter o Felipe Anderson errando também na hora de afastar a bola, praticamente ajeitando para o Hércules. Então você tem erros individuais ali presentes. No segundo gol fica ainda mais claro, né? O Mike afasta errado, dá uma assistência ali basicamente para o Moisés, então é um erro individual crasso. E antes dele você ainda tem o Vitor Reis ali que dá até para chamar de falha. Ele fura ali, erra o corte também na hora de tentar afastar. Ainda no campo individual dá para argumentar que algumas ausências estão fazendo falta para esse time do Palmeiras. O Aníbal Moreno no jogo contra o Fortaleza fez muita falta, é um jogador fundamental. E o Murilo também, né? Nos dois jogos ele que é a dupla do Gomes, é um jogador importante também em bolas aéreas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Além de que sem ele o Gomes precisa trocar de lado, né? Ele joga do lado esquerdo para o Vitor Reis jogar do lado direito, o que não é o ideal. Então sim, nós temos aqui erros individuais que não podem acontecer, principalmente em uma reta final de campeonato brasileiro, quando você está brigando pelo título. Mas também temos problemas coletivos que têm acontecido com recorrência nesses dois jogos. E o primeiro deles é a quantidade de vezes que o Palmeiras falhou em vencer as segundas bolas. Sabe quando tem uma disputa pelo alto, né? A primeira bola e aí vem o rebote, aquela bola que ainda não é de ninguém. Sempre estava sobrando limpa para o adversário. E isso gera volume contra o Palmeiras. No próprio jogo contra o Juventude isso aconteceu. Vejam como o Palmeiras novamente disputa e vence a primeira bola, mas a sobra fica inteira para o adversário reiniciar um ataque. Isso gera volume, gera cruzamento, gera finalização e gera até gol. Olha como nesse lance o Palmeiras ganha mais uma vez a primeira bola e o cenário se repete. O Juventude tem o rebote limpo. E esse é o lance que origina o terceiro gol deles na partida. Claro que você tem a falha do Mike no um contra um, mais uma vez, o erro individual. Mas não é só isso, né? Você tem um misto ali de posicionamento ruim dos jogadores para chegar nessa segunda bola e também um tempo de reação ruim para nessa disputa. Esse é um primeiro problema que precisa ser corrigido, e inclusive essa questão do tempo de reação que eu falei vai ajudar a gente a entender o segundo erro que eu vou apresentar para vocês. Só antes disso, inscreva-se aqui no canal, tá? Porque aqui tem análise tática praticamente todo dia. Eu sei que quando o time está em má fase, muita gente quer ver gente gritando, né? Gritaria e tal, xingamento, chamar o jogador de bagra e tudo mais. Aqui você não vai ter isso, mas se você se interessar por uma análise sobre o jogo, identificando problemas e soluções, assim como explicações do porquê as coisas dão certo, quando as coisas dão certo, o Análise Verdão é o seu lugar falando sempre com racionalidade sobre o Palmeiras, então inscreva-se no canal. Voltando então para o segundo problema coletivo que eu tenho que apresentar aqui, precisamos falar das falhas do Palmeiras para pressionar o portador da bola. Você dar tempo e espaço para os jogadores adversários pensarem na sua ação, executarem a sua ação, é pedir para sofrer no futebol de 2024. No próprio segundo gol do Fortaleza, o foco acabou ficando muito no erro individual do Mike ali, claro que tem que focar, tem que falar sobre o erro individual, mas olha como no início da jogada o Zé Rafael demora para chegar no jogador, ele oferece tempo e espaço para o jogador cruzar. Gente, não pode, era um lance que claramente o Zé precisaria encurtar o espaço, precisaria pressionar esse jogador, não dá tempo, não dá espaço para cruzar. E para ilustrar isso, existe um índice, uma estatística um pouco mais avançada, que se chama PPDA, que é uma métrica excelente para medir a intensidade da pressão que o time exerce. Então vejam que esse índice calcula quantos passes você permite ao adversário até executar uma ação defensiva, quantos passes o adversário consegue trocar até você executar uma ação defensiva, e isso basicamente do meio para frente, nos 60% finais do campo de ataque do adversário. E no ranking geral do campeonato nesse índice, o Palmeiras é o primeiro, é o melhor time nesse índice. O que isso significa? Que o Palmeiras permite que os adversários troquem, em média, 7,67 passes até que o Palmeiras execute uma ação defensiva, até que o Palmeiras pressione, tente roubar a bola. É melhor do que qualquer outro time no campeonato. Mas, quando a gente olha para esse dado no jogo contra o Fortaleza, e eu peguei o relatório do jogo para poder bater esses dados, olha isso aqui, o PPDA do Palmeiras nesse jogo foi de 11,3, muito superior àquela média de 7,6. Ou seja, o Palmeiras permitiu que o Fortaleza trocasse mais passes, ou o Palmeiras executou menos ações defensivas, foi um pouco mais passivo na marcação, falhou mais na intensidade da pressão ao portador da bola. Então esse é um outro erro que precisa ser corrigido, assim como o terceiro, que é o mais óbvio, o mais claro, o que todo mundo está percebendo. O Palmeiras tomou três gols com origem em bola parada nos últimos dois jogos. Tudo começou com aquele escanteio do Juventude na primeira trave, naquele primeiro gol deles, que até é uma jogada difícil de defender, porque você tem o desvio no meio do caminho e tal, então eu até pensei que podia ser uma exceção, mas não foi. O próprio segundo gol do Juventude nesse jogo nasce também um escanteio, que mais uma vez o Palmeiras perde o rebote, praticamente num disputa ali, nessa segunda bola, a bola volta para a área e o jogador finaliza sozinho no meio da área do Palmeiras. E isso sem contar outras chances que o Juventude teve nesse jogo através de bolas paradas, como em falta lateral, gerando finalização de cabeça também, ou nesse escanteio que mais uma vez não tinha ninguém no rebote, na segunda bola isso gera outro cruzamento, outra finalização. E no jogo contra o Fortaleza, isso infelizmente mais uma vez se repetiu. Escanteio, cruzamento na área, mais uma vez o Palmeiras afasta na primeira e a segunda fica para o adversário, olha só como não existe nem disputa pela segunda bola, isso vai gerar um outro cruzamento e adivinha como? Sem pressão na bola, olha só um cruzamento sem pressão na bola, o outro problema que eu tinha citado para vocês. Dessa vez o Palmeiras falha na hora de afastar, não consegue afastar bem, mantém a jogada viva e adivinha? Mais um rebote limpo, mais uma vez o adversário livre com essa sobra para dessa vez bater e marcar o gol. Então vejam como esses três problemas coletivos que eu citei, unidos às questões individuais, aos erros individuais, basicamente explicam todos os cinco gols que o Palmeiras sofreu nesses dois jogos. Para vencer esse título brasileiro, meus amigos, a margem de erro do Palmeiras ficou curta, então é fundamental recuperar a segurança defensiva nas últimas sete rodadas que existem pela frente e tempo para treinar, para ajeitar isso, o Abel vai ter. Agora, se este conteúdo aqui te ajudou a entender um pouco melhor os problemas defensivos do Palmeiras ou te fez aprender alguma coisa nova, eu te peço para deixar o like, porque é assim que eu fico sabendo que você curtiu o vídeo e que você curtiu a proposta do conteúdo. Fechou? E é de graça, né? Então deixa o likezinho aí. E se você ainda não viu a análise pós-jogo que saiu aqui no canal, desse empate contra o Fortaleza está aqui para você ver. Lá eu falei mais sobre algumas atuações, sobre Veiga e Estevão, algumas escolhas do Abel, enfim, muita coisa, eu recomendo você conferir, é só clicar aí no vídeo.